Imagina o seguinte, você está nos anos 80, aí aparece um jogo com referência aos maiores sucessos do cinema na época Como Exterminador do Futuro, Blade Runner e Star Wars E pra completar o diretor desse jogo, é ninguém mais ninguém menos que Hideo Kojima Simplesmente o criador da franquia de jogos Metal Gear Claro que vai ser um sucesso absoluto, não é mesmo? Não! O jogo que eu estou falando é Snatcher Um game que foi lançado aqui no Japão em inúmeras plataformas MSX, PC Engine, Sega CD, Sega Saturn, Sony Playstation, entre tantos outros Mas que no ocidente, foi lançado em apenas uma plataforma, o Sega CD, e vendeu pouquíssimo Um game que hoje é cultuado, não só pelas referências, mas pelo jogo em si E no vídeo de hoje vamos saber tudo sobre o desenvolvimento de Snatcher Uma das primeiras obras-primas de Hideo Kojima E vai ser agora Então... Bora! E aí Não sim, corre! E aí E aí Um cyberpunk à moda Kojima Desde que iniciou a sua carreira nos videogames O lendário designer japonês Hideo Kojima Sempre fez questão de trazer abordagens mais cinematográficas às suas produções Com o passar do tempo isso virou algo comum na indústria Mas sem dúvida o pioneirismo nesse tipo de abordagem nos games é desse gênio Mais precisamente em 1988 O designer lançava para o computador pessoal MSX Um dos jogos mais cults da plataforma O até hoje impressionante Snatcher Uma espécie de adventure com temática cyberpunk Que se passa no ano de 2047 Onde parte da população foi dizimada por uma arma biológica chamada Lucifer Alpha Bem ao estilo Exterminador do Futuro O jogo acontece na cidade fictícia de New Kobe Localizada no Japão Sendo uma versão futurista da cidade de Kobe Um lugar com máquinas com inteligência artificial Que foram criadas para servir os seres humanos E passam agora a matar e ocupar o lugar de seus antigos donos Você pode ver que até o visual dessas máquinas parece bastante com Exterminador do Futuro O governo então decide impedir a entrada de visitantes à ilha local E criar um grupo tático chamado Junker Uma espécie de força tarefa feita para caçar os androides assassinos Os chamados Snatcher Que dão nome ao game É algo também parecido com o filme Blade Runner Só daí você vê a influência do cinema nos jogos de Hideo Kojima O nosso protagonista é chamado Gillian Seed Um sujeito que não lembra muito do seu passado E para saber o que está acontecendo Ele passa a fazer parte do grupo que caça os Snatchers Bem como The Card de Blade Runner O personagem interpretado pelo ator Harrison Ford Na jogabilidade o game funciona através de alguns menus e opções Onde temos que examinar itens Explorar os ambientes de maneira detalhada Para procurar algumas pistas no cenário Além é claro de conversar com outros personagens E visitar lugares em um mundo enorme Pela descrição parece bem familiar Se compararmos aos clássicos do estilo Feitos na época pelo estúdio de cinema e games LucasArts No entanto toda a sua abordagem e estilo narrativo Tornaram o Snatcher um jogo diferente entre os demais E apresentou ao mundo o estilo peculiar de Hideo Kojima contar as suas histórias Snatcher também virou referência Quando se trata de um game cyberpunk Trazendo histórias que foram copiadas E só podem ser entendidas quando sabemos o seu processo de produção As referências de Kojima Não é segredo pra ninguém que Hideo Kojima é um nerd assumido Pois desde criança consome tudo relacionado a cultura pop E tem como Star Wars a sua série de filmes favoritos E eu não vou negar é a minha também Além de amar o gênero de ficção científica Ou seja, não é de se admirar que ele tenha tomado como referência para os seus jogos Os filmes que eu já citei Além é claro do mangá Akira E do clássico literário cyberpunk Neuromancer Para apresentar a ideia para a soft house Que ele trabalhava na época A Konami Kojima precisou fazer malabarismo Para explicar como seria um adventure Que teria uma temática cyberpunk Além de que o designer apresentou o jogo Com o nome de Junker Que eram os vilões do jogo Porém como Metal Gear já seguia essa linha Kojima pensou em mudar a proposta E sugeriu até o título New Order Outra referência a Star Wars Mas no final optou por Snatcher E que para mim foi uma ótima escolha No entanto uma pessoa foi essencial Para o avanço do desenvolvimento E aceitação da Konami por Snatcher Ele foi Tomiharu Kinoshita Um artista visual e designer gráfico Que criou os visuais dos personagens E parte do cenário No entanto Kinoshita Fala que não encarou a produção como se fosse um game No processo de produção O próprio Kinoshita relata Que a equipe que foi designada Para o desenvolvimento de Snatcher Era basicamente A metade do número que a Konami usava Para fazer seus jogos de NES ou fliperama Mas ele disse várias vezes Que essa decisão acabou sendo positiva Já que com poucos membros no time Todos puderam se comunicar com mais facilidade E entrar em consenso do que fazer Um jogo para adultos Filmes como Exterminador do Futuro E Blade Runner Trazem além de histórias complexas Um certo grau de violência gráfica Algo que Snatcher não poderia abrir mão Se quisesse de fato Ser o que chamam de um jogo para adultos Kojima obviamente Não se censurou E abre Snatcher com uma cena Para lá de impactante Onde vemos um homem sentado Coberto de sangue E com sua cabeça decapitada No meio das pernas Uma imagem bem incomum A um jogo de videogame E capaz de chocar os desavisados Vale destacar que Quando estavam fazendo essa cena em questão O time da Konami Fez o possível para causar o impacto necessário Com aquela imagem Destacando também O olhar de horror do cadáver Até porque Este era o primeiro corpo Que encontraríamos na aventura Então o jogador saberia Quem são os Snatchers E o que eles são capazes de fazer Com os seres humanos Não é mesmo? Mas não pense que Snatcher Era apenas violência gráfica Para impressionar Ou deixar o espectador aflito Já que Kojima fez questão De discutir todos os dilemas E riscos que envolvem Máquinas de inteligência artificial De computadores Substituírem seres humanos E toda sua mão de obra A ponto de falar até da extinção Da nossa raça Apesar disso tudo É curioso pensar que Segundo os próprios membros da equipe O time de desenvolvedores Nunca quis na verdade Criar um game Que fosse exclusivamente para adultos Bom Pelo menos no início Pois com o caminhar da produção Viram que o jogo necessitava De um apelo maior No que se refere a violência Aí não tinha jeito De ser para o público infantil Kojima sempre atrasa Às vezes um pouquinho menos Às vezes um pouquinho mais Como de costume Kojima precisou de um longo período De desenvolvimento Para entregar Snatcher Com a produção se estendendo Por quase dois anos Um tempo bem acima dos jogos Que eram feitos naquela época E pela primeira vez Fez aquilo que iria se repetir Praticamente em todos os seus jogos Ter que cortar algumas partes do game Seja por falta de tempo De tecnologia Ou de dinheiro A ideia inicial Era dividir o enredo em cinco partes Só que por causa das limitações Do PC 8801 Que naquele momento Receberia o jogo exclusivamente O game passou a ter apenas duas Dessas cinco partes Para você ter uma ideia O caso ficou tão sério Que fez a equipe interromper A produção de Snatcher Por um tempo O período foi tão longo Que deu para Kojima Criar o conceito De um outro jogo Police Knots Game que ele lançaria anos depois Que coisa não? Mesmo sendo criado primeiramente Para o PC 8801 A Konami pediu que a equipe Portasse Snatcher Para o MSX2 Uma versão que traria pontos positivos E também negativos Os positivos foram que Com a maior quantidade de RAM do aparelho E o fato do sistema utilizar Um cartucho especial Que permitia novos arranjos Para a trilha sonora Deu ao game novas camadas Mas por outro lado Tudo isso tornaria o jogo mais caro Como todo projeto de Kojima Até hoje Vamos falar a verdade né E como nenhuma das plataformas Permitia o uso de dublagem Kojima e sua equipe Utilizaram efeitos sonoros Para representar os diálogos Entre os personagens Nova plataforma Novas mudanças Snatcher foi lançado em 1988 E não demorou para que todo mundo Pedisse uma versão para consoles Mais populares Porém Como o game possuía bastante conteúdo E portar o título para cartuchos Era uma tarefa muito complicada O entre aspas Console escolhido Para receber o jogo Foi o PC Engine No ano de 1992 Já que ele já usava o CD-ROM Como mídia Por causa dessa mídia O aparelho também permitiria Que mais uma terceira parte Fosse adicionada Assim como a tão sonhada Dublagem e trilha sonora Como vocês podem notar Snatcher até aquele momento Só saiu para plataformas japonesas Isso mudaria somente Em 1994 Quando o ocidente Teve a chance de contemplar Uma das primeiras obras-primas De Hideo Kojima Quer dizer A Konami acreditou Que o Sega CD O periférico Que rodava CD No Mega Drive Era o futuro dos jogos E até cogitou fazer Com que o jogo Funcionasse como um game Em full motion vídeo Assim como tinham feito Em Night Trap Porém era muito difícil Mudar toda a arquitetura do jogo Por isso a Konami investiu Apenas na localização do game Tomando como referência A versão de PC Engine A Konami fez algumas alterações No game Utilizando os recursos disponíveis No aparelho da Sega Conseguindo comprimir A combinação de 112 cores Reproduzidas simultaneamente É bom lembrar Que o Sega CD Só conseguia reproduzir 64 cores simultâneas O que deu a Kojima E sua equipe Um novo status Na linha de programação Censura sempre incomoda Mas nem tudo são flores Isso porque O jogo passou por uma baita censura Tanto que as cenas de nudez Que estavam presentes Na versão japonesa Foram cortadas Isso sem falar De uma personagem Que originalmente Tinha 14 anos E na versão do ocidente Passou a ter 18 Até mesmo o personagem principal Não tinha mais As suas manias bizarras Como por exemplo Olhar diretamente Para os seios das mulheres Como era no game original No que se refere A violência A censura Não foi tão rígida assim A não ser por uma cena De um cachorro esquartejado Agonizando Que foi alterada Mostrando o animal Já morto A lógica incomum Do ocidente Que se incomoda Mais com nudez Do que com violência Continua Pelo visto É mais aceitável Ver corpos Decapitados E infestados De vermes Ou mesmo animais Com tripas de fora Do que algum corpo nu Vai entender né Em 1996 Dois anos após Sair no Sega CD Foi a vez do Sega Saturn E do Playstation Receberem suas versões De Snatcher A notícia triste É que novamente Ambos saíram Apenas no Japão Como a Konami Não relançou O game digitalmente Onde já na época O game era difícil De achar O título acabou Ficando extremamente raro Dessa maneira Uma cópia original De Snatcher Pode valer hoje Uma pequena fortuna O que fez muita gente Conhecer o game Só por nome Como uma das primeiras Obras primas De Hideo Kojima Mas sem nunca Ter a oportunidade De jogá-lo A não ser Por emuladores Muitos elogios Muitos elogios Pouca procura Pouca procura Aqui no Japão As versões De PC8801 E MSX2 Receberam críticas Bem positivas E ganharam fãs Bem fiéis Não vou negar Para você não Mas não vendeu Muito bem também O que resultou Em um tremendo Fracasso comercial A versão de PC Engine Também alcançou Um bom número De fãs Com a revista Famitsu Dando 33 de 40 Elogiando sua Qualidade cinematográfica Já a revista Sega Saturn Considerou a versão De Sega Saturn Um porte fiel A de PC Engine Porém Quando Snatcher Chegou no ocidente Através do Sega CD O game recebeu Diversos elogios Devido a sua história Apresentação cinematográfica E temas maduros Lembrando Que não havia jogos Assim naquele período Sendo Snatcher Uma grande novidade Em todos os sentidos A revista Meme Machines Dizia em uma reportagem Que Snatcher Era mais complexo E interessante Que os demais jogos De adventure Do mercado Definindo a experiência Como Abre aspas Um dos universos Mais profundos E envolventes De um jogo Já lançado Fecha aspas A game fã Colocou Snatcher Como um dos jogos Mais imersivos E envolventes Que eles haviam Jogado em anos Ainda disseram Que era um game Comovente Dramático Cheio de sangue E com um enredo adulto Ou seja Atributos Que justificam Toda a fama De culto Mas Isui O que Snatcher Deixou pra nós Muitos especialistas Falam como Snatcher Foi importante Para os trabalhos Posteriores De Kojima Como o site OneUp.com Dizendo que o game Demonstrava o amor De Kojima Pelo cinema E como o game É uma das obras Mais notáveis Já lançadas Pelo designer A Game Informer Foi mais longe E disse que Snatcher Usou ficção Científica Para explorar Filosofia Sexo E discutir A condição humana Algo só visto Em Metal Gear Solid Outro game De Kojima A influência De Snatcher Foi além Dos videogames Pra você ter uma ideia Foi feita uma história De origem Chamada Snatcher Que foi feita Através de um programa De rádio dramatizado E lançado em 2011 Por sinal O episódio Contou com a colaboração Do próprio Kojima E do designer Goichisuda Conhecido por seu trabalho Em jogos como No More Heroes E Lollipop Chainsaw Aliás Goichisuda Diz que Snatcher Foi um dos jogos Que despertou Sua paixão Por games Que depois Virou sua profissão Ele perguntou A Kojima Se ele queria fazer Alguns jogos juntos E essa parceria Levou a essa Rádio novela Por sinal Esse trabalho Depois Foi lançado Oficialmente em CD E depois Traduzido por fãs No ocidente Um jogo Que trouxe A linguagem E visual De filmes De ficção Científica Clássicos Como Exterminador Do Futuro Blade Runner E Star Wars Que é reconhecido Como uma das primeiras Grandes obras De um dos mais Aclamados Designer de jogos Hideo Kojima Que se tornou Um clássico Mesmo sendo lançado Em plataformas Pouco populares E depois Tendo poucas vendas Um game Único Que tem um nome Único Snatcher Mas eu quero saber De você Qual a sua história Com o Snatcher Já conhecia o game Ou só ficou sabendo Nesse vídeo aqui Eu estou muito curioso Me fala aí Nos comentários E é claro né Se você quiser ganhar Um coração meu Escreve aí nos comentários Snatcher Ah e não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Arroba Vitor Isui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo Já no Instagram Eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber Um pouco mais Da minha vida Aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitor Isui No Instagram E no Twitter Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais E até mais